Fornecendo para o periquito, cenoura, beterraba, milho verde e couve Eles adoram muito milho verde, cenoura, beterraba, couve A fêmea está com 4 filhotinhos aqui no ninho, esse casal Aqui eu tirei a cambuca desse casal Fornecendo também para eles milho verde, cenoura, beterraba e couve Eu sei que eles adoram muito A fêmea está com 4 filhotinhos Uma alimentaçãozinha boa e natural para o periquito Milho verde, cenoura, couve e beterraba